Olá, feliz ano novo pra você. Bem-vindo ao primeiro programa de 2014 e lógico em clima de férias. Eu vou te dar uma dica de passeio. Uma das opções de lazer para quem vai viajar ou não é visitar um parque nacional. Você sabe o que é? É uma área destinada à preservação da fauna, da flora e de outros recursos naturais. São centenas pelo país. O meio ambiente por inteiro que começa agora convida você a dar um passeio por alguns desses parques nacionais que guardam uma biodiversidade cheia de beleza e de mistérios. Quem mora na cidade muitas vezes precisa enfrentar o trânsito do dia a dia, poluição e outros transtornos. É aí que surge uma opção de aproximar a população da natureza, desestressar os parques urbanos. A importância para o meio ambiente é a questão mesmo da garantir a biodiversidade, a fauna, um espaço, uma área verde, garantir esses espaços. E para a comunidade é importante porque ela pode ter um espaço de contemplação da natureza, um espaço onde ela pode fazer suas atividades físicas, porque nós temos todos nos nossos parques uma área destinada a lazer. Então, quer dizer, isso para a qualidade de vida das pessoas é muito importante. Tem estudos que mostram que apenas a imagem do verde recupera pessoas que estão aduentadas. Existem vários tipos de parques. Um parque que é de uso restrito é porque ele tem que ser protegido, então ele não é aberto para visitação, não é aberto para comunidade. Ele só tem que ser protegido porque tem uma beleza cênica ou porque ele tem alguma característica especial, ou fragilidade ambiental. O parque recreativo é aberto para lazer, para comunidade. O parque ecológico é porque ele tem algumas características de flora, fauna, alguma característica que faz que ele seja um especial, que seja ambiental. Para a criação do parque tem que haver alguma demanda, ou de ordem legislativa, ou um pedido da comunidade. Eles oferecem várias oportunidades de lazer e podem trazer benefícios para os frequentadores. O Parque Olhos d'Água em Brasília é um exemplo disso. Atrai mais de mil pessoas por dia. Nos fins de semana, o número é ainda maior. Quase o dobro de visitas. Para quem gosta de corrida ou caminhada, a pista de Cooper tem mais de dois quilômetros de extensão. Sebastião aproveita para colocar em dia a atividade física pelo menos quatro vezes por semana. Contempla a natureza, o ar puro, né? Tem o movimento aqui, os carros passando, né? Tudo isso serve para divertir a gente, né? Faço questão de vir todos os dias. Minha caminhada é aqui direto. Então, é ótimo porque eu tenho problema de fibromialgia. Foi a caminhada que me cura. O eucalipto de manhã é um cheiro ótimo, faz bem para a saúde, né? Encontramos o Luiz. Ele diz que frequenta o parque todos os dias há cinco anos. O momento de meditação e yoga não pode faltar. O parque, você vai estar em contato com o verde, com uma floresta, com uma vegetação nativa e com os pássaros. Eu procuro sempre, assim, meditar, caminhar, correr no parque e sempre estar em contato com essa natureza e ouvir esse canto dos pássaros. Temos um giro pelo parque e olha o que encontramos. Galinhas da Angola e um ambiente bem agradável, batizado de Lagoa do Sapo. Além de peixes, tem tartarugas e patos. Outro diferencial, as trilhas e o circuito de atividades físicas. As pessoas aqui, em sua maioria, moram em apartamentos, né? E quando vem ao parque, a própria estrutura de fitness que é disponível aqui, os equipamentos de ginástica, as trilhas para caminhada, a pista de corrida, a parte contemplativa, né? A equipe do meio ambiente por inteiro também visitou o parque Saburo Noyama, na cidade de Itaguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Tem piscina, churrasqueiras, trilhas naturais e as quadras de esporte que reúnem jovens, principalmente a turma do futebol. Eu venho aqui para o parque para reunir os amigos, né? Porque aqui tem quadra, tem um cada lugar que tem uma piscina para tomar banho aqui, é tudo de bom, né? Para quem quiser vir aqui, né? É aberto, qualquer um pode vir, então estou aqui. Se divertir, reunir os amigos, tomar um banho, aqui é legal. E para a alegria do Arthur, é claro que não poderiam faltar os brinquedos. A Afra, mãe do garoto, aproveita as férias para levar o filho para se divertir. Todos os dias, agora que estou entrando de férias, vou ter o tempo livre só para ele, né? E o parque é bem melhor, depois da reforma que fizeram, ficou um espaço bem amplo e bem receptivo. A mistura do verde, das belezas naturais com todas estas opções de lazer, é o que atrai tanta gente aos parques urbanos de todo o país. Tem atividades aquáticas, esportivas, trilhas, tudo para atender todas as faixas etárias. O problema é que muitos parques se encontram em situação precária. E problemas sérios, Leonardo. A nossa equipe veio até o Parque Gatumé, em Samambai, uma cidade do Distrito Federal. E logo na entrada, já verificamos que há lixo por toda a parte. Inclusive, assim, até uma geladeira velha jogada fora. Nós observamos também que há pontos de erosão por conta da retirada da vegetação. E os moradores reclamam que o local também é utilizado por usuários de drogas. O Parque do Gatumé é um parque lindo, cheio de nascentes. Tem uma vereda muito bonita de Buritis e que está completamente abandonado, com erosão. E não tem nenhuma infraestrutura, não foi feito nada para proteger o parque. Então, a comunidade não tem nem como utilizar, porque fica realmente vândalo circulando por lá. Dos 72 parques existentes no Distrito Federal, apenas 11 estão em perfeito funcionamento. As unidades, no âmbito do sistema, são de responsabilidade da União, Estados e Municípios. É verdade que muitas delas, especialmente essas voltadas para o uso público, como o caso dos parques, parques nacionais, parques estaduais e até municipais, ainda não estão dotados de todos os equipamentos, infraestrutura, logística ou pessoal, em termos de servidores públicos, para permitir que o uso, que a visitação seja feita com pleno desfrute por parte do visitante. Então, há todo um esforço de melhorar essas condições. Mas nós temos evoluído rapidamente, justamente criando as condições necessárias para que essas unidades cumpram sua finalidade. E qual é essa finalidade? Justamente de conservar esses recursos naturais, a fauna, a flora, numa relação de mão dupla com a população. Fizemos um passeio pelo Parque Três Meninas, também em Samambaia, com o administrador da área e a voluntária da ONG Mão na Terra. O local foi revitalizado recentemente, mas os moradores da região reclamam da falta de segurança. E tem ainda outros parques com problemas, como Boca da Mata, por exemplo, que fica pertinho do Parque Três Meninas. Que é realmente um santuário de Murunduns, é o maior da América Latina. Murunduns são pequenas montanhas de terra e que na época das águas, brota muita água nessa região, então só se vê por cima aquelas ilhas de terra e muita água brotando. O Parque Boca da Mata também está abandonado e ele é um parque de uso restrito. Realmente lá não pode fazer equipamentos, de lazer, de recriação, mas infelizmente uma grande empresa da alimentação está retirando essa água para envasar. Os parques são fundamentais. Muitas vezes, quando se fala de unidade de conservação, a gente pensa realmente nessas áreas mais distantes, onde a natureza está muito preservada ainda, mas existem muitos casos, como este de Brasília, o Parque Nacional da Tijuca, cravado no coração do Rio de Janeiro, um parque frequentado por milhares, por milhões já de pessoas que todo ano visitam esse parque. Então, é um espaço fundamental e que permite uma experiência. Nós podemos, talvez, promover grandes campanhas de mobilização, de conscientização, de educação ambiental, nas escolas, na televisão, mas nada mais é efetivo, nada é mais realizador e transformador do que a possibilidade de uma pessoa, jovem, crianças, idosos, entrarem em contato direto com a própria natureza dentro das unidades de conservação. Você sabe qual é o parque nacional mais antigo do país? É o Parque do Itatiaia, criado em 1937. A região do Itatiaia foi escolhida como o primeiro parque nacional por várias razões. Na região, a Serra da Mantiqueira forma uma impressionante escarpa voltada ao Vale do Paraíba. O pico mais alto, Itatiaia Sul, nas Agulhas Negras, alcança 2.791 metros de altitude. São mais de 2.000 metros de desnível. O Parque Nacional do Itatiaia está inserido no ecossistema de Mata Atlântica, que é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Tem remanescentes importantíssimos desses ecossistemas, com espécies que somente ocorrem aqui. E inserido dentro de um contexto de unidades de conservação, que formam um corredor ecológico na Serra da Mantiqueira. E também um mosaico de unidades de conservação. No maciço do Itatiaia chove muito. Por ano, são 2.400 milímetros de chuva. Essas águas têm grande influência no clima e na qualidade de vida da região. O rio Campo Belo é o mais importante do parque. Drena a parte alta, tendo sua nascente principal, próxima ao Morro do Couto, descendo pelo Vale dos Lírios até a cidade de Itatiaia, por ele abastecida. A água impulsiona a economia dos países, das regiões e das cidades. E, por outro lado, a contaminação da água começou a atingir níveis que começaram a interferir nas atividades econômicas, nas atividades sociais, na recriação, no turismo. Há 70 anos atrás, evidentemente, quando o parque foi criado, muito provavelmente as pessoas não tinham essa percepção. Então, evidentemente, hoje, o recurso água para o parque, ele é altamente relevante, ele é fundamental. As águas do Itatiaia abastecem duas importantes bacias hidrográficas, a do rio Paraíba e a do rio Grande, que se torna o rio Paraná e chega até a Argentina. A riqueza da fauna e da flora do Itatiaia surpreendem, pois antes do parque, houve uma colônia agrícola. Já se extraiu madeira daqui para carvão e dormentes de ferrovias. Hoje, a vegetação se recuperou e a floresta voltou a tomar conta, com suas diferenças conforme a altitude. Há várias espécies vegetais e animais endêmicas no Itatiaia. Só existem aqui. O sapo flaminguinho é endêmico das terras altas da Mantiqueira, ocorre no Planalto de Itatiaia e também na Serra Fina. Situado entre dois grandes centros, o primeiro parque nacional do Brasil, tem estrutura e instalações que permitem a visitação, tem fácil acesso, e a sua vocação para a educação ambiental, e a forte visitação que ele hoje já recebe, permite que ele possa replicar as suas iniciativas, os seus projetos para outras unidades de conservação. E o meio ambiente por inteiro não terminou. No próximo bloco, eu converso com Ana Paula Lira, gerente da Unidade de Conservação do Instituto Brasília Ambiental. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. O assunto desta semana é Parque Nacional. E sobre isso, eu converso agora com Ana Paula Lira, que é gerente da Unidade de Conservação do Ibram. Ana, muito obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade. O Ibram é Instituto Brasília Ambiental, para quem não sabe, para quem não mora em Brasília. Qual é o papel do Ibram nessa questão do meio ambiente aqui no Distrito Federal? O Ibram é o órgão executor da política de meio ambiente no Distrito Federal. Análogo ao Ibama, a nível federal. Pois é, Ana, Parque Nacional. Em 2000, entrou em vigor a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E essa lei, ela é a que trata mais especificamente da preservação dos parques nacionais no Brasil? Sim. Essa lei que você está dizendo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela é a lei que trata das áreas protegidas, das unidades de conservação no Brasil. Hoje em dia, nós temos 12 categorias. Parque é uma delas. Nós temos cinco categorias de proteção integral, dentre elas o parque, os parques nacionais, e mais sete de uso sustentável. Por exemplo, a APA, a área de proteção ambiental, a área, a área de relevante interesse ecológico e outras. Pois é, explica direitinho para a gente. Um dos artigos dessa lei, mais especificamente o artigo 8º, ele enumera as unidades de conservação. Lá nessa lista estão os parques. Qual a diferença do parque para uma estação ecológica, para uma reserva biológica? Tem diferença? Sim. Essas três categorias que você citou, reserva biológica, estação ecológica e parque, os parques, são de proteção integral. E o que diferencia eles, basicamente, é que no parque você tem previsão de visitação. O objetivo, um dos objetivos do parque é a visitação. Já na reserva biológica e na estação ecológica, o objetivo principal é a pesquisa e a preservação dos recursos naturais, ou seja, é o uso indireto dos recursos. Para você entrar lá, só se for num projeto de educação ambiental, ou mesmo para um projeto de pesquisa. Não é uma entrada livre para visitação como um parque é. Quer dizer, todo parque, então, já se pressupõe que vai ter um visitante, vai ter, as pessoas podem caminhar, podem fazer trilhas, é mais ou menos para ele? Sim, só que não na totalidade da área do parque, porque geralmente esses parques, eles têm planos de manejo. Então, esse plano de manejo é o instrumento que a gente tem de ordenamento do território dentro do parque. Então, vai ter áreas do parque que você não vai poder entrar, que são áreas que a gente chama de áreas primitivas, ou áreas de preservação, de vida silvestre, que não está prevista a visitação. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras áreas onde o uso é previsto. Por exemplo, no Parque Nacional do Chapado dos Veadeiros, que a gente tem as trilhas, as cachoeiras para visitação. Quem tem obrigação no Brasil de fiscalizar a preservação de um parque nacional? Então, quem é? Eu sou o poder público e, como a gente sabe, cada estado tem dezenas de parques. Quem é que fica responsável por isso? Bom, eu acho que, de certa forma, todo mundo é um pouquinho responsável. Mas, parque pode ser criado no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Então, nós temos o IBAMA, no nível federal, nós temos os órgãos estaduais, no qual eu trabalho, no IBAMA, aqui no Distrito Federal, e também tem os parques municipais. Então, são nas três esferas de poder, na verdade. Existem parques nacionais no Brasil, em áreas particulares, em que existe um proprietário, dono da terra, que tem o direito de ter aquele parque ali, de obrigação de preservar? Existe isso? Olha só, em relação ao parque, o parque, a lei é muito clara, é sempre posse e domínio público. Se o poder público vai e cria um parque numa área, ele tem que desapropriar e pagar o valor devido ao proprietário. Mas existem outras possibilidades de um particular, que tem uma área que ele julga, que tem muito atributo natural, que é valiosa para a biodiversidade, ele pode, tem outros instrumentos para ele criar a área protegida. Por exemplo, a reserva particular do patrimônio natural, a RPPN. É voluntário, né? O proprietário tem uma terra, ele acha que tem valor biológico naquela área, e ele vai até o órgão e manifesta o seu interesse. Ele pode ser criado, aí ele pode criar uma reserva particular do patrimônio natural. E também tem outras categorias, como eu disse no começo, que também podem ser em áreas particulares. Por exemplo, o Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre. Apesar de ser de proteção integral, que você só pode ter uso indireto dos recursos, pode ser criado em área particular. Mas aí não é parque. O parque é só posse e domínio público. Ana, e vamos agora para algumas decisões da Justiça relacionadas aos parques nacionais no país. É o Supremo Tribunal Federal que vai julgar a liminar do Ministério Público Federal para suspender a medida provisória que altera os limites de três parques no norte do país. Os Parques Nacional da Amazônia, dos Campos Amazônicos e do Mampiguari, em Rondônia. De acordo com o Ministério Público, a alteração agride o bioma. E essas unidades de conservação alteradas são de extrema importância para a preservação da Amazônia. Por isso, a medida provisória seria inconstitucional. Em julho deste ano, a Advocacia-Geral da União conseguiu quatro decisões judiciais favoráveis à preservação do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que fica na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os processos questionavam construções irregulares e exploração comercial na reserva. De acordo com os procuradores, as práticas sem autorização de um órgão ambiental competente resultavam em prejuízos, inclusive, quanto à regeneração natural da vegetação nativa. Na sua avaliação, qual que tem sido o papel do Judiciário na preservação dessas áreas? Bom, o Judiciário tem sido muito importante nessa luta para garantir a conservação dessas áreas. Em especial, também, o Ministério Público, que tem feito termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta para, principalmente, desocupar essas áreas, que a dinâmica do DF é muito marcada por invasões de áreas verdes. E essa parte desafiadora, o Ministério Público tem nos auxiliado bastante. Quer dizer, quando um juiz dá uma decisão, manda desocupar para você, se facilita? Sim, com certeza. Porque a gente sempre encaminha tecnicamente, mas quem decide mesmo, quem faz a coisa andar, é a justiça, né? Ana, você conhece o Parque das Aves em Foz do Iguaçu? Ainda não. Mas por imagem, já viu? Sim, com certeza. Já ouvi falar bastante. Pois é, o telespectador Willis de Faria mandou um vídeo para o meio ambiente por inteiro e tem imagens maravilhosas. Olha só. O local foi inaugurado em outubro de 1994. Hoje é o maior parque de aves da América Latina. Tem o maior viveiro de araras da América do Sul. E onde está localizado? Em Foz do Iguaçu, no Paraná. São aproximadamente 16 hectares em plena Mata Atlântica. As primeiras aves foram doadas por zoológicos brasileiros e pelo Ibama. Hoje são mais de 800, 200 espécies diferentes. Variedades que encantam os visitantes. E por falar nisso, por ano, são mais de 500 mil pessoas que percorrem o local. Por trás da beleza, uma triste realidade. 50% das aves que vivem no parque têm um passado de sofrimento. Foram vítimas de maus tratos ou do tráfico de animais. Algumas chegaram tão debilitadas, inclusive filhotes, que não têm mais condições de retornar à natureza. Por isso, ficam ali, sob os cuidados de profissionais especializados, biólogos, veterinários e tratadores. Eles se encarregam de garantir condições semelhantes ao habitat natural de cada espécie. E para manter vivas as espécies vulneráveis e ameaçadas, o parque desenvolve um trabalho de reprodução em cativeiro. E a iniciativa tem dado certo. 43% das aves nasceram no parque. E sabe como funciona? Eles dão preferência ao processo de criação natural. É aquela história de deixar tudo mais parecido do que eles encontrariam na natureza. Assim, os pais incubam os ovos e criam os filhotes com o mínimo de interferência do ovo. Willis, muito obrigada pela participação. E se você também tem um vídeo, pode encaminhar que a gente divulga aqui no programa. Ana, depois dessas imagens, uma avaliação sua. Qual é a situação em geral dos parques nacionais no Brasil? Uma situação preocupante, muitos parques abandonados ou a conservação está garantida? Bom, eu acho que são muitos desafios para a conservação, seja para os parques, seja para as outras unidades de conservação. Em geral, os problemas são os mesmos, que é invasão, é falta de recurso, falta de pessoal. Mas eu acredito que a gente está caminhando para tempos melhores, principalmente por causa desse acréscimo de consciência ambiental nas pessoas. Em relação ao DF, eu posso falar um pouco mais, que é a minha realidade. Os parques do Distrito Federal têm recebido bastante recurso. Então, eles estão, de certa forma, quase andando com as suas próprias pernas. Porque nós temos recursos de compensação florestal e ambiental que estão sendo aplicados nesses parques. E, hoje em dia, nós temos cerca de 70 parques no Distrito Federal. Parques pequenos, parques grandes. E, no Distrito Federal, inclusive, a gente tem uma figura diferente de parque, que é o parque ecológico. Não é o parque nacional, nem o distrital, apesar de ser criado aqui. É o parque ecológico. O parque ecológico, ele geralmente são áreas menores e mais abertas para o uso da comunidade. E, aqui no DF, isso é muito importante, esses espaços verdes, tanto para as pessoas utilizarem, como também de trampolim, para a fauna, que os pássaros usam essas manchas verdes, para poder se locomover e buscar o recurso que ele precisa. Então, tem um papel muito importante, tanto para a comunidade, quanto para a ecologia, quanto para a conservação. Ok. Ana, muito obrigada pela participação. O prazer foi meu. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E, se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Na semana que vem, nós temos um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. E, se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente.